Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, Personal Trainer, e estamos aqui para mais um vídeo aula da nossa série Eu Posso com Cláudia Alves. Vocês estão preparados? Pessoal, hoje eu preparei uma aulinha super bacana, ela é bastante ativa, vai ter exercícios de saltitamento em pé e depois exercícios deitado O tempo total de aula será de 7 minutos, sendo que cada exercício 30 segundos Vocês aí em casa poderão repetir essa série mais duas, três, quantas vezes vocês conseguirem Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp 11-968-370307 com a frase Eu Posso com Cláudia Alves E aí vamos interagir, tirar todas as dúvidas ou até mesmo fazer uma assessoria online, ok? Vocês estão preparados? Vamos lá? Primeira atividade então, vamos lá? Corridinha, com elevação com os joelhos, vambora Estou, vamos lá, vamos lá, vamos lá Estou, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, capricha, hein? Estou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Atenção, agacha, salta Vamos lá, vamos lá No capricho, vai Estou Vambora, vai Agacha e salta Aí, atenção Aí, atenção Agacha, chuta 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 pra frente Vamos lá, vamos lá Isso Vambora, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vambora, vambora Então, ó Saltito Com a elevação do joelho Aí, meu jantar Vambora Vambora Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Atenção Agacho Vambora Para o lado Vambora 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 qualidade de vida a todas as pessoas. Então fiquem todos com a paz de Deus, um grande beijo, até mais pessoal, tchau, tchau!